Outra trava que impede muita gente de conversar na internet de boas é achar que vai virar escravo das redes sociais, da produção de conteúdo, da eterna, daquela pressão de fazer live todo dia, postar três coisas por dia. E o mundo de você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, que é o que um monte de guru determina como a única fórmula do sucesso. Então a primeira coisa que você vai fazer é mandar esses gurus todo ir pra puta que pariu. Você não precisa fazer nada disso, existem várias formas de você começar na internet, de você ter visibilidade, de você construir engajamentos, de você construir audiências. Conteúdo é uma delas. E vamos parar pra pensar um pouco no seu medo, né, principal. Seu medo é você se tornar escravo de algo que você não curte fazer ou que você vai sentir uma obrigação a mais de fazer, não é? Então, uma forma de você se libertar disso é você simplesmente não escolher esse caminho, escolher um caminho de mídias pagas, de anúncio, onde você vai criar poucos elementos pra iniciar, mas a ideia é que você sempre teste novos formatos, novos criativos, novas imagens, novos vídeos, pra que você consiga levar sua mensagem pra um grupo específico de pessoas e assim você vai buscar criar um funil com ROI positivo. O que isso quer dizer? Você vai criar um funil de vendas onde você sabendo que vai botar um real pra uma publicidade chegar na pessoa, esse um real vai te trazer três reais de venda. Então quer dizer que você tem um ROI três. A cada um real que você investe, você consegue tirar três reais. Então, isso daí, você não precisa ficar criando conteúdo todo dia. Basta você ter um momento de estratégia, de criação, pra você ter alguns elementos desses, seja em imagem, seja em vídeo, pra que você possa criar uma estratégia de tráfego pago, de anúncios, de publicidade e assim levar sua mensagem pra pessoa certa no momento certo. Qual a desvantagem disso que você vai ter que investir? Não é um tráfego orgânico, né? Mas talvez você invista menos do que a produção de conteúdo, olhando aí pra recursos como tempo, recursos como dinheiro, porque se você não fizer o seu design, se você não escrever os seus textos, se você não editar os seus vídeos, você vai ter que investir também nessa produção. Então esse é o primeiro ponto, o caminho do tráfego pago, pra te dar mais visibilidade e atrair as boas pessoas. O segundo caminho, pra você não se sentir preso às redes sociais, é você simplesmente escolher assuntos, que provavelmente são os assuntos relacionados à sua ideia de produto, ao seu propósito, que você tem um puta tesão de falar sobre, de você pesquisar, de você compartilhar. Porque, para pra pensar, quantas vezes você recebeu uma notícia, uma imagem, um vídeo e a mensagem era tão foda que você quis compartilhar pra um monte de gente? Então se você começar a pesquisar e buscar assuntos relacionados a essas suas áreas de interesse, pra você começar a se tornar uma autoridade, que é um dos grandes benefícios de você postar conteúdos continuamente nas redes sociais, as pessoas verem como referência sobre aquele assunto, aí fica de boa, porque você tá fazendo por prazer. E aí, você não precisa se prender a três posts por dia, uma live por semana e essas regrinhas escrotas. Você vai compartilhar o máximo que você se sentir bem, confortável. Então, se vai ser todo dia um post, ótimo. Se vai ser alguns stories por dia, ótimo. Ah, não, não consigo fazer todo dia. Então faça, dia sim, dia não. Ah, não, só consigo fazer uma vez por semana. Faça uma vez por semana, mas faça bem. E aí você vai aumentando em função do seu prazer e da sua vontade, não por imposição de uma regra. Porque você construir essa produção de maneira gradativa vai ser muito mais prazeroso do que você já começar com a fórmula de cinco posts por semana. Entendeu? E você vai criando, você vai se acostumando, você vai aprendendo. Então, não começa a correr e dar tiro numa corrida de cem metros, você ainda tá engatinhando, aprendendo a andar, aprendendo a andar de pé. E isso daí vai te libertar desse pensamento de que, porra, não quero ficar preso nas redes sociais e tal, sei lá o quê. Você decide quanto tempo você vai investir nesse projeto, beleza? E se você quiser outros segredos, tipo esse, essas dicas bem concretas e aplicáveis aí pra você começar na internet, em paralelo ao que você faz hoje, porque eu sei que você não tem tempo aí. Pra você começar a conquistar um novo salário que te permita ter mais flexibilidade, trabalhar tão zero quando quiser, ganhando dinheiro fazendo o que gosta, clica aí no botão porque tem um aulão gratuito que eu vou revelar três segredos pra você seguir nessa jornada, mas de boas. Pé no chão, sem loucura aí de um dia pro outro. Beleza? Conta comigo!